Avisa sua mãe. Fala que a gente terminou a lista. Tá. Luke Harrison IV jogou lacrosse na universidade, faz kitesurf em Nantucket, e a Skien veio porque Aspen só tem novos ricos. Ele me chama de amor com a melhor das intenções. Vamos, amor. Tá. Ele tem o direito inato de se casar com um inseto-louro de ascendência norueguesa com um nome unisex, tipo Landry, o Devon, que provavelmente vai enxergar a fraude que eu sou a quilômetros. Aí, vamos comer uma pizza? Quem é você e o que foi que você fez com a minha noiva, hein? Eu não nasci em berço de ouro, mas eu ofereço algo que nenhuma herança pode comprar. O risco. No mundo do Luke, isso não existe muito. Ame o trabalho e odeie os bebês, incluindo os fofinhos. Tenha alguns segredos escandalosos, seja eternamente grata pelo Luke saber de todos e continuar te amando.